E aí galera, professor André Assinara mais uma vez aqui pra gente fazer, finalizar finalmente este capítulo de mudança de fase, muita coisinha, muita informação, muito detalhezinho misturando junto com o capítulo anterior, vamos finalizar resolvendo aquela questão que eu passei pra você de mistura, muito importante você saiba resolver esse tipo de questão, cara, tipo assim, de 100% da galera que estuda isso aí, 20% entende, então se você entender essa parada, você sai na frente de uma galera massa, assim, pra fazer vestibulares e provas e por aí vai, show? Então vem comigo aqui e vamos lá. Ó, a questão que eu te passei foi essa aqui, ó, e a gente vai fazer agora, mas eu vejo, se você não tentou ainda, cara, não assista essa aula, vai tentar, depois você volta e vê a minha resolução. Eu tenho outra questão pra fazer após essa, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu falo o seguinte, questão 5 do praticando, né? Em um copo plástico contendo 180 ml de refri a 20 graus Celsius, são colocados dois cubos de gelo fundente com 8 gramas cada a 0 graus. Quando ele fala que é gelo fundente, ele não precisava nem colocar que é 0 grau, tá? Quando ele fala gelo fundente, já tá a 0 grau. Então ele foi meio que redundante aqui, tá? Qual vai ser a temperatura final da mistura refrigerante mais água fundida? Qual vai ser a temperatura final da mistura? É isso que ele quer. Considere que o copo plástico seja adiabático. O que é isso, professor? Copo plástico é adiabático. Quer dizer que o que tá lá dentro não perde calor pro meio externo, beleza? Então, é uma questão normalzinha, nada demais. Não há perda de calor pro meio externo. Ó, calor específico do refri é igual ao calor específico da água, que vale 1 caloria por grama graus Celsius. Calotente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. E a densidade do refrigerante é 1 grama por mililitro. Professor, o que é isso aí? Quer dizer que 1 mililitro de água equivale a 1 grama. Isso aí a gente já tá acostumado, né? 1 mililitro de refri, no caso, que ele considera ser a mesma coisa que a água. 1 mililitro de refri é 1 grama. Show? Então, 180 mililitros é 180 gramas. Tá, pronto. Até aí, fechou. Como que é uma questão de mistura, misturando calor sensível e calor latente? Aí tem os passos que a gente viu. O primeiro passo era o quê? Quanto que a água que tá mais quente, quanto o que tá mais quente consegue ceder de calor até chegar em zero? Lembra que é isso? Quanto o que tá mais quente consegue ceder de calor até chegar em zero? Então, vamos lá. Primeiro passo. Vou até tirar essa canetinha daqui que ela já me trollou algumas vezes. Ó, primeiro passo. Quanto que a água que tá mais quente, quanto que o refri, no caso, que tá mais quente, ele tem que perder de calor pra chegar em zero? Se tem variação de temperatura, então vou usar quimacete, né? Tá, prof. Qual que é a massa do refri? A massa do refri? 180 gramas. Porque 1 mililitro, ó, 1 grama por mililitro. Então, 180 gramas. Tá. Qual que é o calor específico do refri? Calor específico do refri vale igual da água, que é 1 caloria por grama graus Celsius. 1. E a variação de temperatura do refri é de 20 graus até zero. Lembre-se, 20 graus até zero, quer dizer, final menos inicial é zero menos 20. Dá menos 20. Menos 20. Beleza? E daí, isso aqui vai ficar 180 vezes 2, 360. 360 vezes 10 dá menos 3.600 calorias. Então, este refri, ele consegue ceder no máximo, ali, 3.600 calorias pra chegar no zero. Show? Tá. Segundo passo é o seguinte. Eu vou me perguntar quanto de calor o gelo precisa pra derreter. No caso, aqui ele já tá em zero grau. Mas se ele tivesse a menos 20, seria quanto de calor eu preciso pro gelo chegar de menos 20 até zero e derreter. Fechou? Então, este é o esquema. Segundo passo, vou olhar só pro gelo. Segundo passo, vou olhar pro gelo. Aqui era o refri, né? Refri. E aqui eu vou olhar só pro gelo. Beleza. Já que ele já tá a zero grau, eu vou direto pro calor latente. Não preciso usar calor sensível. Então, fica que moleza. Moleza, pessoal. É. Ó, a massa do gelo é quanto? Cuidado. Massa do gelo é... Pessoa, tem 2, né? É, pois é. Tem 2 de 8 gramas. Então, a massa do gelo vale 16 gramas, certo? Então, Q é igual a 16 gramas, vezes o L. E esse L é o calor latente de fusão, que vale 80. Então, fica 16 vezes 80. Vou fazer a continha aqui. 16 vezes 80 dá 1.280. Então, Q é igual a 1.280 calorias. Fechou? Então, ó, se liga, se liga. Eu tenho o refri, que consegue dar, até chegar em zero, 3.600 calorias. Eu tenho o gelo, que precisa, no máximo, pra derreter, de 1.280 calorias. O que você vai fazer? Você vai subtrair os dois. 3.600 menos 1.280, que dá... Peraí. Menos... 2.320. Então, ó, pá, pá, vai sobrar de calor 2.320 calorias. Sobra isso aqui, ó, 2.320 calorias. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Junta tudo, mano! Junta tudo. Como assim, professor? Junta assim, ó. Ah, sobra 2.320. E agora eu tenho o refri a zero grau, e eu tenho o gelo, que virou água, a zero grau. Tá tudo a zero. Eu vou pegar esse tudo e vou dar pra ele 2.320 calorias. E vamos ver qual temperatura ele vai ficar. Vou virar meu flip chart, 2.320, tá? Vou até anotar aqui pra não esquecer, ó. 2.320. Beleza. E daí juntar tudo é fazer Q macete. M vezes Czinho, vezes delta Tzão. Só que a massa agora tem que ser a massa total. Beleza? Massa total vale 180 gramas mais 16 gramas, né, do gelo que virou água. Então, 180 mais 16 dá 196. Então, Q é 2.320. A massa é quanto? 196 calor específico da água ou do refri, tanto faz. Vale 1. E eu quero saber essa variação de temperatura aqui. E, meu, acabou. É isso. Divididos por 196, que dá algo aproximado a 11,8. Então, a variação de temperatura é de 11,8 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio do gelo com o refri. Olha que doideira, meu. Você toma refri aí e coloca gelo lá dentro. Você é capaz de calcular quando o gelo derreter, qual que é a temperatura que o refri vai ter. Mano, isso aqui é muito show. Isso é muito show. Mas está aqui. Questão de mistura, povo. Sempre faça assim que sempre vai dar certo. Beleza? Fechou? Você entendeu? Massa. Vamos fazer mais uma. E daí a gente fecha este capítulo aí. A outra que eu vou fazer é questão 6 do DH. Dá um pausezinho. Tenta resolver. Depois, volto aqui. Vou virar meu flip chart para me dar espaço. Vamos lá? Tá. Durante a expedição ao Polo Sul, um pesquisador precisou usar água líquida na temperatura de 50 graus para fazer um determinado experimento. Beleza? Para isso, ele pegou 2 kg de gelo, que se encontrava a temperatura de menos 20 graus. Ó, 2 kg de gelo. E colocou em uma fonte térmica que fornecia 20 kcal por minuto. Se liga. Quanto que a fonte me dá? 20 kcal por minuto. A fonte. Vou até colocar aqui para eu esquecer. 20 kcal por minuto. Professor, o que que é kcal? É tipo assim, quilômetro e metro. Kilo, calorias e calorias. Como que eu transformo? Multiplico por mil. Tá? Para transformar para calorias, eu multiplico por mil. Já vou colocar aqui. É 20 mil calorias por minuto. É isso que a fonte me dá. Beleza? Tá. Os 2 kg se encontrava menos 20. Tá? Papá. Qual foi o tempo em unidades do SI internacional que o pesquisador esperou para continuar o seu experimento? Então, ele pegou esse, interpretando, né? Ele pegou esses 2 kg de gelo, começou a se der calor naquela taxa ali. E ele se pergunta, quanto tempo leva para este gelo chegar nesta temperatura, que é o que ele precisa, para realizar o experimento? Então, e em unidades do SI? Em unidades do SI é... Qual que é o tempo no SI? O tempo no SI é segundos. Tá? Então, tem que calcular em segundos. Fechou? Mas? Tá. Então, profe, como que eu faço isso aí agora? Ó, para você fazer essa questão, você pode pensar o seguinte. Quanto de calor eu preciso? Primeira pergunta que você tem que se responder. Quanto de calor eu preciso para fazer 2 kg de gelo a menos 20, chegar a água líquida a 50 graus? Essa é a primeira pergunta. Depois que você souber essa quantidade de calor que você precisa, daí você faz, ó, a fonte me dá 2.000 calorias em 1 minuto. Isso que eu preciso vão ser quantos minutos? Sacou? E acabou a questão. Essa é a nossa estratégia. Vamos lá. Então, eu preciso saber quanto de calor para o gelo, 2 kg, chegar a água a 50 graus. Primeira coisa, primeira parte do caso, primeiro passo, é fazer gelo que vai do menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius. Certo? Quanto de calor eu preciso para isso acontecer? Porque daí depois o gelo derrete, depois ele aumenta a temperatura. Então, vamos lá. Q é igual a M vezes Czinho vezes ΔT. Quantidade de calor eu quero saber, a massa é 2 kg, eu vou usar em quilos? Não, vou usar em gramas. Professor, por que eu tenho que usar em gramas? Quem define, quem é o mestre dessa situação aqui é o calor específico, ó. Ele me deu calor específico e está aqui, ó, calorias por grama. Se ele deu calorias por grama, a gente usa calorias e grama. Então, 2 kg são 2.000 gramas. calor específico do gelo vale 0,5, 0,5, e a variação de temperatura do menos 20 até 0. É 0 menos menos 20, que dá 20 positivo, né? 20 positivo. Então, fica aqui, ó, 2.000 vezes 0,5 dá 1.000. E 1.000 vezes 20 dá 20.000, né? 20.000 calorias. Então, primeiro, né, pra o gelo ir de menos 20 até 0, 20.000 calorias. Segundo passo, segundo passo, o gelo derrete. Gelo derretendo. De-re-tendo. Derretendo. Daí eu vou usar o que em moleza? M vezes L. O que continua sendo, o M continua sendo 2.000, que é a massa, e o L, agora, é o calor latente de fusão, do jeito que você já decorou, provavelmente, que é 80 calorias por grama. Então, 2.000 vezes 80. 2.000 vezes 80, só colocando aqui pra não... 2.000 vezes 80. Vai dar 160.000. Então, 160.000 calorias. Show? Isso pro gelo derreter. Beleza? Tá, 2 kg de gelo, né? E o terceiro passo, finalmente, terceiro passo, é água... Agora, o gelo virou água, né? Água de 0 graus Celsius a 50 graus Celsius. Quanto de calor precisa? Q igual a M vezes Czinho vezes ΔT. O que vai ser a massa, continua sendo 2 kg, 2.000 gramas. O calor específico vai ser 1, porque é água líquida, e a variação de temperatura é 50. E 2.000 vezes 50 vai dar 100.000. Então, 100.000 calorias. 100.000 calorias. Show? Beleza? Então, a soma aqui de todo o calor que a água, que o gelo precisa pra virar água a 50 graus, vai dar 100.000 calorias, 160.000 calorias, mais 20.000. Dá 180.000... 160.000... Hã? 260.000 calorias, mais 20.000 que dá 280.000 calorias. Fechou? Então, eu vou virar meu flip chart aqui. Lembre-se, é 20.000 calorias por minuto e 280.000 calorias que eu preciso. Então, povo, eu vou fechar esta questão com uma regra de 3. Ó, 200.000 calorias, 280.000 é o que eu preciso. Beleza? O que a fonte me dá? A fonte me dá 20.000 calorias em 1 minuto, certo? E eu preciso de 280.000 calorias. E a pergunta é, quantos minutos leva pra isso acontecer? Faço cruz, faço credo. Fica 20.000x igual a 280.000 calorias. Passo dividindo, fica x igual a 280.000 divididos por 20.000. Daí, meu, checo, checo aqui, checo, checo ali, mais um checo, checo, mais um checo, checo. E fica 28 sobre 2. 28 sobre 2 dá 14 minutos. 14 minutos vezes 60, porque ele quer em quê? Em segundos, tá? Ele falou no SI, então ele quer em segundos. Então, 14, 14 vezes 60 vai dar 840 segundos. 840 segundos. Uh, fechou, povo. Tá aqui a questãozinha. Letra D é a resposta correta. Correta. Beleza? Então, ó, fechamos este capítulo agora, super tranquilo. Tá, não é tão tranquilo assim. Mas, você tá pronto. Você tem toda a munição necessária pra resolver todas as questões deste capítulo. Meu, vai lá e destrói. Show? Valeu? Próxima aula, a gente vai pra outra frente. Valeu? Professor André Asco é por aqui, povo. Tchau! Tchau! Tchau.